O WZ tá 17, é o bravo da bravo da putaria D-D-DJ LK7, o moleque é muito foda Esse é o Rick Zero 13, sucesso tá molheirada Ela vem com a xerequinha, sarra na pica dos cria Se liga aí novinha, eu sei que você gosta Se liga aí novinha, eu sei que você gosta Vem de quatro rebolando, sarrando na canira Vem de quatro rebolando, sarrando na beira Vem de quatro rebolando, sarrando na beira Vem de quatro rebolando, sarrando na beira É isso que se quer, é isso que se quer Vem de quatro rebolando, sarrando na beira Vem de quatro rebolando, sarrando na beira Vem de quatro rebolando, sarrando na beira É isso que se quer...